Léo Magalhães, ao vivo Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Mas minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Mas minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Sem seu amor, tudo é saudade Paixão Paixão Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas Madrugadas tão vazias Eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz meu amor, tudo é saudade Faz tanta falta o teu carinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida, sem destino, sem destino Socorro Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você Sem você eu morro Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Pablo, a voz romântica Não passa noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida, sem destino, sem destino Baby, baby, baby Sofro, sou e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Socorro Baby, baby, baby Sofro Sofro, sou e choro Baby, baby Baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Socorro Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Nosso amor é ouro, joia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Arrocha, arrocha, arrocha Coração na boca, o sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso uninho, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonados como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante Nosso amor é ouro Nosso amor é ouro Estou sozinho, tenho a alma magoada Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Que você sem mim também está na solidão Todas as canções falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Sonhos e paixões que a gente sempre quis viver Só que o teu amor eu já não tenho aqui E tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio vai insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você Viva aquele amor que diz na letra da canção Faz limar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar Léo Magalhães Léo Magalhães Segura essa onda Segura essa onda Lega leve nessa paixão Vai coração E se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais Por você querer amar demais Eu já me machuquei Por amar eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração E dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração E se não me apronta Não quero mais curtir solidão Estou a fim de amar alguém Que me complete noite e dia Que se entregue de desejo De paixão e fantasia Como um pássaro voando livre Quero ser um sonhador Pra fugir da solidão Convencer meu coração E viver um grande amor Vai coração Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração E se não me apronta Não quero mais curtir solidão Por você querer amar demais Mas eu já me machuquei Por amor eu fiz tantas loucuras Até me escravizei Toma jeito coração E dessa vez cuida de mim Estou cansado de chorar E de amor tanto apanhar Chega de viver assim Vai coração Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração E se não me apronta Não quero mais curtir solidão Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração E se não me apronta Não quero mais curtir solidão Segura essa onda Pega leve nessa paixão Vai coração E se não me apronta Não quero mais curtir solidão Não quero mais curtir solidão Quando alguém resolve Ir embora Que esse alguém é quem A gente ama Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chorar E chorar E chorar De saudade De vontade De vontade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser pra pensar Repensar Deixar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem A gente ama E esse alguém é quem Incerteza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinho E chorar E chorar E chorar E chorar De saudade De vontade De vontade De vontade Eu grito Te pedindo Pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe Que se for me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder E o poder De mudar De mudar Um grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar Repensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até Até que os nossos filhos cresçam E cada um Possa seguir a sua estrada Para que nunca Tenham traumas nesta vida E evitar No futuro grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você Vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um Possa seguir a sua estrada Para que nunca Tenham traumas nesta vida E evitar No futuro grande dor Na frente deles Vou chamá-la de querida E você Vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Vim do nosso amor Vai se entregar Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar Vou ganhar esse jogo Te amando Feito novo Quero teu amor Bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavolgue meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor Bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos E tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavolgue meu corpo A minha eterna paixão Tô longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavolgue meu corpo A minha eterna paixão Pra se entregar pra mim Léo Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Uh! Uh! Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Fultuei na força dessa paixão Naufraguei Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Fisgado em teu azor Este amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Este amor aconteceu Uma tarde de verão Uma tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão A rocha, a rocha, a rocha Mergulhei bem fundo nesse amor Fultuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo Que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem mim beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Não consigo viver mais sem teu amor Sem sentir o teu calor Sem beijar a tua boca Não consigo fazer mais nada direito Dá um aperto aqui no peito Ai meu Deus que paixão louca O meu corpo necessita de você É tão grande o meu querer Está sempre ao lado teu De ouvir você dizendo Que me ama Que me adora e que na cama O melhor homem sou eu E o corpo pega fogo Sem mim beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar E o corpo pega fogo Se me beija a boca Bate um desejo louco Eu tiro a sua roupa Eu tiro a sua roupa Incendei a paixão É coisa de cinema Aguenta coração O nosso caso é sério Sei que estou te amando É um brilho no olhar Os olhos vão chorando Coração quer falar Explode no meu peito Louco pra te amar Sem seu amor Não sou feliz Sem seu amor Eu preciso ter você pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre As profundezas desse teu olhar Vejo brilhar uma pérola rara Que me faz viver E sentir esse amor No peito Cada vez mais forte Quero te amar Mais uns quinhentos anos Quero atortar E dizer eu te amo Te amar pra sempre É o meu sonho E é tudo o que eu quero Só de pensar Em te perder paixão Não cala frio No coração É minha vida Meu sol de verão O meu anjo mulher Sem seu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre É o meu sonho E é tudo o que eu quero Só de pensar Em te perder paixão Não cala frio Não cala frio Não cala frio Não cala frio Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Se existe a verdade Estava tão sozinho Presa solida De repente Como o sol Você apareceu Uma luz No fim do túnel Vi que acendeu Entreguei a minha vida Toda em tuas mãos O amor O amor Quando chega Não avisa A hora Ele entra Sem bater Na porta E no peito Cicatriza a dor O amor Nem avisa Quando vai embora Deixa uma saudade A gente chora A dor do amor Só cura Outro amor Eu quero você Beijo em você Minha cara A metade Descobri que a felicidade É você amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdade Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entregue inteiro Pra você De repente Você chega Me tirando a dor No momento Que eu mais precisava Desse amor Eu estava tão sozinho Presa A solidão De repente Como o sol Você apareceu Uma luz No fim do túnel Vi que acendeu Entreguei a minha vida Toda em tuas mãos O amor O amor Quando chega Não avisa A hora Ele entra Sem bater Na porta E no peito Cicatriza a dor O amor Nem avisa Quando vai embora Deixa uma saudade A gente chora A dor do amor Só cura Outro amor Eu quero você Eu quero você Vejo em você Minha cara A metade Descobri que a felicidade É você Amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdade Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entrego Eu me entrego inteiro Pra você Eu quero você Eu quero você Vejo em você Minha cara A metade Descobri que a felicidade É você amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdade Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entrego Eu me entrego Em meu coração Eu me entrego Eu quero você Eu quero você Vejo em você Minha cara A metade Descobri que a felicidade É você amor É você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos verdade Vem tirar dessa vez a saudade Eu me entregue inteiro pra você Vem tirar dessa vez 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 Mais uma vez Vem lá 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 Só encontro vazio Feito um beijo e sem rio Me falta um pedaço Vejo então sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tentei Perfeito às pressas Não divide segredo Não tem paz no sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que adormece querendo Que vive dizendo Nunca mais vou embora